Luquinha tá lançando combo, só novidade, véi Só tirão de combo, de bloco, rajadão, rajadão de lançamento DJ PH, MPC, esse é brabo Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Boca nas águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, não havia taluca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com fusa querendo me dar Ai Calica, quer dar pois amiguem da boca Ai Calica, quer dar pois amiguem da boca Ai Calica, quer dar pois amiguem da boca Aica, liga, queda pois amiga e da boca Ela tá se drogando pra esquecer seu ex-marido Puta descendo, puta subindo, puta descendo Puta subindo, puta descendo, puta subindo Aica, liga, queda pois amiga e da boca Aica, liga, queda pois amiga e da boca Aica, liga, queda pois amiga e da boca